Coitada, menina. Oi. Oi. Ué, eu não sabia que você gostava de revistas de moda. Mas eu não gosto não. Olha só, elas tem tudo cara emburrada. E parece que não come, passa fome, magrinha só. Ai, Michael, você é hilário. E você é malvada, né, José? Coitada, depois você terminou com o Dodó, o menino tá sofrendo mais que o modelo em churrascaria, sabia? Ai, ô, Michael, foi melhor assim. A gente continua amigo e o Dodó ainda pode ir atrás da garota moderninha dele. Já eu, né? Já eu vou continuar procurando o meu príncipe, a moda antiga. Entendi. Olha só, mudando do focinho do porco pra tomada, você tá sabendo de alguma coisa das eleições lá do clube? Eu tô por fora. Ih, Michael, pode ficar tranquilo, tá? Fica calminho, sentado, que os sócios ainda estão votando. A apuração ainda nem começou. Ah, é? Então vamos ver as magrinhas aqui. Olha só, coitada da menina. E, pra mim, o Carlito já venceu essa eleição. Infelizmente. É, com o seu reclamando assim, é capaz de ele vencer mesmo, né? Mas se a gente fizer alguma coisa, quem sabe a situação muda? Olha, ó, oi, boa tarde. Volta no Hélio, viu? Hélio. Hélio, presidente. Hélio, presidente. Dá licença, dá licença, dá licença. Desculpa perguntar. Eu sei que o voto é secreto, mas o senhor vai votar em quem? Eu vou votar em branco. E tem mais, hein? Eu só tô aqui porque, como sócio, eu sou obrigado. Senão, nem vinha. Em branco? Mas se o senhor vai jogar esse voto fora, por quê? É, porque pela minha vontade, eu votaria no Hélio, como eu sempre fiz. Mas com esse papo de bebida, me desanimei. Não, mas que isso? Isso é intriga da oposição. Seu Hélio tá há anos sem beber, não é? Ah, eu não sabia. Vai por mim. Vai por mim, tá? O senhor vai votar no Hélio. Ele é a melhor opção. Ah, olha, o senhor quer que o clube vire um balcão de negócio na mão do Carlitos? Bom, isso, de jeito nenhum, né? Tá aí, vocês me convenceram. Vou votar no Hélio. Isso, muito bom. Olá, como é que vai, dona Zica? Me diz como é que vai aqui a campanha pro meu marido. Tá indo de vento em popa, né? Inclusive, eu acabei de convencer esse moço aqui a votar no senhor, né? Então, olha, é seu Carlitos, tá? Carlitos na cabeça, rumo à vitória. Olha, assim que se faz, viu, dona Zica? Eu reconheço o seu empenho, viu? Muito obrigado. Nós vamos ver os votos. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Viu? Pera aí, afinal de contas, é pra votar no Hélio ou no Carlitos? Tá tão bom. É pra votar no Hélio, mas fingindo que vai votar no Carlitos. Entendeu? Aqui. Vai lá, vai lá. Ele é o presidente. Hélio, é o Hélio. Eu nunca fui de votar nas eleições do clube, mas dessa vez eu achei que eu tinha que dar uma força pro Hélio. E você acha que ele ganha? Eu acho que não, mamãe. Outro candidato fez uma campanha pesada lembrando o passado de alcoólatra dele. Ai, que golpe baixo isso, né? É. Bom, mamãe, mas você não veio atrás de mim pra saber das eleições do Nacional, vê? Não, querida. Eu vim só pra te liberar da reunião de hoje à tarde. Eu acredito. Os pais do Marcos Gonçalves desmarcaram de novo. Olha, Teresa, esses dois não querem nem saber do filho, não tão nem aí. É. Pois é, eles querem que a escola e a autoridade policial façam o que eles não fazem em casa. Exatamente. Aí depois vem aqui reclamar, ah, mas porque meu filho bebe, porque meu filho tá fazendo besteira por aí. É sempre igual. Duro, viu? Outro trabalho chato esse, hein? Sabe o que a gente precisa pra se animar? Uma vida nova? Não. Precisa ir pra sua casa e esperar sua sobrinha querida chegar. Hum. Sabe que você conseguiu mesmo me animar? Vamos então? A gente termina isso aqui lá em casa. Tô doida pra ver minha sobrinha. Catalina, até a gente vai no meu carro, será que a gente podia dar uma passadinha no lugar antes? Queria te mostrar uma coisa. O quê? Surpresa. Você viu que contar estraga. Tá bom. Mas vamos logo, tá? Porque eu não quero me atrasar pra receber a minha sobrinha. Olha só. Cara, maneiro. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Vem. Vem logo. Então, filho, tá nervoso? Estou ansioso, mãe. Não tô acreditando que eu vou poder levar minha filha pra casa. Pensei que esse dia não ia chegar nunca. Chegou. Com licença. Saindo uma nenêzinha linda e 100% saudável. Olha aqui, papai. Pega um cuidado. Olha isso. Ô, filha. Saudade. Sabia que você ganhou um monte de presentinhos. Olha, Antônio, ela é parecida com a Júlia, né? Meu Deus, parece que você é minha filha quando saiu da maternidade. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. 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 Tchau, tchau.